Da Tena Da Tena é São Paulo, é da Tena, é o prefeitão Independência e coragem, o prefeito do povão Da Tena, irmão, pra cuidar da nossa gente Pra fazer diferente, é o prefeitão Da Tena é São Paulo, é da Tena, é o prefeitão Independência e coragem, São Paulo no coração Da Tena é São Paulo, é da Tena, é o prefeitão Independência e coragem, o prefeito do povão Da Tena é irmão, pra cuidar da nossa gente Pra fazer diferente, é o prefeitão Da Tena é São Paulo, é da Tena, é o prefeitão Independência e coragem, São Paulo no coração Da Tena é São Paulo, é da Tena, é o prefeitão Independência e coragem, o prefeito do povão 45 é São Paulo, 45 é da Tena, 45 é São Paulo, 45 é o prefeitão Da Tena, 45, independência e coragem